O aroma das frutas da época, especialmente de uva, já pode ser sentido na Serra Gaúcha. Estamos vivendo o tempo de colheita. Em Caxias do Sul, a abertura oficial ocorreu em uma propriedade de cultivo de uva, localizada em Monte Ibérico, com a presença do Legislativo, de autoridades e convidados. Durante a solenidade, representantes do setor destacaram que, apesar das intempéries ocorridas no final de 2023, a safra deste ano é considerada satisfatória. É importante para o município de Caxias, claro, nós temos a nossa maior festa que está iniciando, mas, ao mesmo tempo, valorizar a produção de Caxias do Sul, a agricultura, como disse o maior produtor de hortifrutigangeiros, é importante. Hoje, os produtos de Caxias do Sul chegam em 18 estados brasileiros, mas sempre pensando na valorização do nosso agricultor, que está lá enfrentando dificuldades por momentos de fatores climáticos, enfim, mas está lá persistente, produzindo alimento que é colocado na mesa do nosso dia a dia. A abertura da colheita é um momento muito importante para os agricultores, pois celebra o resultado de muito trabalho. Esse momento é super especial, porque é um trabalho árduo de praticamente um ano inteiro, agora começa o período da colheita, que certamente é um dos períodos mais esperados por todos nós viticultores. A abertura da colheita em Caxias do Sul ocorre a cada ano em uma propriedade diferente e tem como base a Lei Municipal 6.848, de julho de 2008. Ela é realizada sempre, entre os dias 20 de janeiro e 15 de fevereiro, para todos os cultivos. O município é destaque na produção agropecuária e tem como um dos principais cultivos a uva. São mais de 70 mil toneladas produzidas por ano. Também é referência no cultivo de maçã, pêssego e ameixa. 3.500 famílias trabalham diretamente na agricultura familiar. Tanto a uva quanto outros produtos cultivados na região podem ser conferidos a partir de 15 de fevereiro, quando inicia a 34ª edição da Festa Nacional da Uva. E falando na maior festa comunitária do sul do país, durante o evento, foi lançado o vídeo oficial. Tchau! 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 Tchau!